Bom dia, viajantes primatas! Nosso terceiro dia aqui no deserto Atacama Vem conhecer o Projeto ALMA São antenas radiotelescópicas Que ficam a 5 mil metros de altura Pra investigar o céu E é muito legal! Gente, olha que fofura que eu ganhei, hein? Uma canequinha do Viajei Primata Já tá com leite! Música Chegamos aqui no Projeto ALMA Tô me vendo vídeo de segurança Pra poder subir lá Bom dia, pessoal! O ALMA é um observatório astronômico Que é uma junção da Europa, Estados Unidos, Japão e o Chile E olha quem tá subindo lá pra ver tudo A gente vai subir na parte de 3 mil metros depois Na parte das antenas mesmo Que fica a mais de 5 mil metros de altura Antes de subir tem que ser feito um teste de saúde Que você verifica algumas condições suas Pra ver se você tem condições de subir ou não A gente chegou aqui agora na primeira parte Que tá a cerca de 3 mil metros de altura A gente vai fazer o teste clínico aqui Pra saber se a gente consegue subir as antenas Vamos conhecer essa parte e depois subir pras antenas Pra 5 mil metros Aí a altitude vai pegar A gente passou aqui pela parte de baixo Que são nos 3 mil metros Conhecemos um pouco de como funciona a operação aqui De como as antenas recebem os dados das antenas E agora estamos no carro pra subir Lá pras antenas de verdade E ver como que elas funcionam de perto Bem legal E agora nesse tempo de ano Eles criaram essa flor Só uma vez por ano Uma vez por ano Uma vez muito bonita E aqui no meio do caminho Algumas vicunhas deitadinhas tomando sol Acho que elas não precisam de muito ar né E aqui por conta da altitude a gente ganha esse oxigênio Como faz? Chegamos aqui nas antenas Está meio claro Vamos lá pra vê-las São 62 antenas aqui 55 da operação Estou fazendo uma operação agora Pra ter o sol Aquele japonês aqui atrás Está no nosso bloco aqui Pra fazer visita Porque ele é um astrônomo Ele está justamente nessa campanha Pra estudar o sol E eles tiveram algumas descobertas Recentes, bem importantes Uma delas é a de uma estrela Que está em formação Mas ela tem alguns elementos Que podem ajudar a descobrir Como foi a origem do nosso sistema solar Então está se criando um sistema estelar E esses telescópios Essas antenas ajudam a captar Esses sinais Que são mandados por um mega computador Que tem capacidade de 3 milhões de laptops Eles podem ser colocados como estão agora Um pouco mais juntos As antenas E aí elas fazem uma captação Mais como se fosse uma câmera Uma lente grande angular da câmera Ou eles podem também estar mais afastados Num raio de até 16 km E aí eles pegam uma captação De um ponto um pouco mais específico E essas antenas então Elas se movem De acordo com o objetivo Que eles querem alcançar Qual é o que é que eles estão fazendo No momento É muito legal A gente está a 5 mil metros de altitude agora E aí o ar Não sei se é difícil Que esse negócio não vai de novo Mas a gente está a 5 mil metros de altitude Então Vai ficar bem mais difícil de respirar A gente está a 5 mil metros de altitude Mas está tudo bem Mas acho que a foto saiu e deu tudo certo Então Tá valendo Tudo por uma foto Os blogueiros me entendem né Agora a gente está aqui ó Do lado de uma antena Já voltamos aqui para os 3 mil metros Já que é onde o pessoal fica No centro de controle aqui atrás Essa aqui está bem pertinho E ela está aqui para manutenção E para o pessoal que vem aqui tirar foto também né Porque não é todo mundo que sobe lá nos 5 mil metros Então Quem não consegue subir lá Tira daqui Depois a gente foi dar um orgulho na Laguna Serrar Que é super salgado Você não consegue afundar Você boia o tempo todo Vemos um tibu nos Orros del Salar E depois fomos ver um pôr do sol lindíssimo Na Laguna TB Quintia Esse aqui são os Orros del Salar Dois buracos gigantes No deserto tem esse E um aqui do outro lado Esse aqui dá para pular E a gente pulou Agora a gente está indo Meu pôr do sol Eu pulei lá nos 11 Fiquei com um topete de Elvis aqui ó Bem legal Ó Sobe 24 horas Ainda bem que você vai passar 24 horas sem não mais ver E depois dos Orros del Salar A gente veio aqui agora para a Laguna TB Quintia Alguma coisa assim Vocês não vão lembrar do nome Eu também não vou saber falar Então não tem problema Mas que é essa aqui E daqui a gente vai ver O pôr do sol Vamos ver Eu vou mostrar esse pôr daqui Vai ser bem legal aqui ó E aí galera Eu estou correndo lá para o outro lado Para conseguir ver se eu pego o pôr do sol ainda Mas olha que bonito O sol se pondo e refletindo ali no Licancabur O vulcão É galerinha Mais um pôr do sol incrível Aqui no Atacama É essa paisagem E a gente vai tomar agora Estão montando uma barraquinha ali para a gente tomar O pisco sour E aí eu vou ver no reflexo do meu lapis O pisco sour Estou brilhando Estou brilhando Brindando com o pisco sour Depois do pôr do sol lindão Aqui na Laguna Uhuuu Tchim tchim Saúde O sol já se pôs e galera Se liga na cor desse céu No snap não dá para ver tão bem Mas está uma cor lindíssima Vou tentar tirar uma foto Banho tomado Hora de dormir Queria saber de vocês Eu vi uma penca de snap que eu fiz Queria ver se vocês estão achando demais De menos Se está bom Se não está Se tem dicas de snap O que vocês querem ver? Se inscreve no canal Curte, comenta Compartilha com seus amigos E fica de olho Que tem mais vídeos do Atacama vindo por aí